Tchau. Pronto, turma. Estou aceitando vocês. Oi, tia. Oi, meu bem. Tudo jóia? Que jóia. Já voltamos. Vamos lá? Está faltando pouco agora. Eu vou compartilhar a nossa tarefa enquanto isso, tá bom? Vamos lá. Aí está a nossa tarefa, turminha. Quem for chegando, a tia vai aceitando, tá bom? Dois. Desliga o microfone, por favor. Relacione as palavras com o grupo de letras correspondente, certo? Davi, pai. Davi, pai. Tem alguém com o microfone atrapalhando. Davi, qual é o primeiro grupo de palavras? Que palavras é essas? Ela forma qual palavra? Qual palavra ela forma, Sofia? Ela está pensando. O J, o A, o B, o U, forma qual palavra? Tem que ligar elas, professora. Isso, tem que ligar na palavra. É xícara, é coelho, é pantera, é tinta. Mas tem esse aqui, ó. Peraí, eu vou admitir aqui um amigo que está esperando. Peraí, a tia vai só acertar o amiguinho. Pronto, aceitei. Me parece que não tem trancinhas, tem? Esse primeiro grupo é qual, Davi? Vamos formar? Brilhante. Fala. Brilhante. Brilhante? Não é não, é? Eu acho que... É, o brilhante é esse aqui, ó. Parece que você já publicou. Opa, peraí, a tia errou. Deixa eu apagar. Brilhante. Pode ser o brilhante, Davi. Esse aqui é brilhante, está certo. Ok. Então, vamos continuar. Agora é esse, Davi. Qual que formou? É qual? Esse aqui, ó. O qual? Qual caraca que é? Isso. Isso, xícara. Obrigado, Davi. Certinho. Obrigado. Agora, nós iremos continuar. Maria Júlia, você agora. Qual é essa palavra? Maria, qual que é a palavra? Que palavra é essa aqui, Maria Júlia? Qual? Essa. Caí. Trã. 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 Lê pra tia aqui, ó. Trã. 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 Isso. Então, vai ligar na trã. Trã. Certinho, Maria Júlia? Trã. Essa aqui, Maria Júlia. Qual é? Na onde? Aqui, ó. Lê pra tia. Coelho. Isso. Essa vai ligar no coelho. Certinho? Tia, tá parecido. Tá misturando, turma? Tá certinho? Dá pra ver qual que é certo? Sim, qual que é? Não entendi, Maria Júlia, amor. Qual que é? Ah, a próxima tia vai continuar com o Cauã, tá bom? Qual a tarefa, tia? É aquela que a gente tava fazendo antes de terminar o link, a da menina bonita do laço de fita. É na segunda folha dela, segunda folha. Cauã, agora que palavrinha é essa aqui, Cauã? Qual? É essa? Isso, olha aqui, lê pra tia. P-P-A-T-E-R-A. Isso, vai ligar na pantera. Ligou na pantera? É pantera. E essa aqui? Qual que é? Esse aqui, lê pra tia, é esse? Tinta. Tinta. Isso, é só ligar na tinta. Tinta. Agora, olha só, eu liguei xícara, eu liguei coelho, eu liguei pantera, eu liguei tinta, eu liguei brilhantes e eu liguei trancinhas. Mas a palavrinha que não tem é jabuticaba. Exato. A palavrinha jabuticaba tem, turma? Não. Então, não é pra ligar, combinado? É. Então, a jabuticaba não liga, porque ela não tem essa palavra aqui, ó. Tem xícara, tem coelho, tem pantera, tem tinta, tem brilhantes e tem trancinhas. Só não tem jabuticaba. Certinho? Tadinha, faz um xícara, sim. Quem terminou, faz um joinha pra mim. Cadê o joinha? Quem terminou? A tia travou. Tia, eu tava com uma tela preta. Você travou? Você tava com uma tela preta. Melhorou? Eu não tô vendo, Calão. Peraí, eu vou fazer assim. Tem uma reunião sendo... Ela tá sendo convertida. Eu vou ter que parar a conversão. Pra depois continuar, porque tá travando a internet. Tá bom? Pra ver se melhora. Melhorou? Se a internet tá... Melhorou, turma? Sim! Tem negocinho... A internet do Calão caiu. Melhorou, turma? Caiu. Certo. Eu quero saber... Tua melhorou, mas a internet do Calão caiu. Ele vai voltar de novo. Ele vai voltar de novo, eu aceito ele. Vamos continuar, Amanda. 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 Tira a internet do Calão. Vamos ao exercício 3, turma. Exercício 3. Relacione as imagens aos nomes. Então, nós iremos ligar, tá, turma? Que figura é essa aqui, ó? Que palavra... Primeira palavra... Lá! Oi! Agora, Ana Luísa. Que palavra é essa, Luísa? Oi, professora! Qual é essa palavra aqui? A primeira? Isso! Tinta. Isso! Tinta, você vai ligar na palavra? Tinta. Tinta. Então, vamos lá. Liga a tinta na tinta. Ligou? Desligue o microfone, turma, por favor. Agora, continua na Luísa ainda. Luísa, que palavra é essa agora? Desligue o colega. Não, coelho. Agora, vai ligar onde? O coelho na palavra? Coelho. Luísa, você ainda. Que palavra é essa? Laço. Isso! Vai ligar o laço na palavra? Laço. Obrigado, Luísa. Agora é a Manuela. Manuela, que palavra é essa? Café. Vai ligar o café na palavra? Na figura do café, ó. Da xícara. E essa, Manuela? Que palavra é essa? Menina. 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 Vai ligar na menina. E a última palavra é? Jabuticaba. Isso. Vai ligar na jabuticaba. Certinho? Ligar. Aí, a tia deixou uma mensagem escrita assim. Você nasceu para brilhar. Brilhe sempre, viu, turminha? Obrigado. Acabou essa tarefa, turminha. Obrigado. Acabou. Deixa eu só admitir um amigo que está entrando. Acho que é o Cauã. É o Cauã. Ele está voltando. Então, aí, era somente para vocês. Menina. Ligou? Todo mundo que ligou, já faz um joinha para a tia. Um já fez? Ligou? Já ligou? Maria Júlia ligou? Certo. João Maurício ligou? Manuela, ok. Cauã ligou? Certo. Liguei. Tudo bem, turma. Então, vou apagar, ó. Porque agora nós iremos para ciências, turma. Pega para a tia, Ivani, ciências. De novo, turma. Eu vou mostrar a tarefa. Essa, ó. Acha para a tia, Ivani, essa tarefa. Acha. Acha para a tia, Ivani, essa tarefa. A turma da mãe. Isso. A dos sentidos. A tarefinha dos sentidos. Acha aí para a tia. Vamos começar preenchendo o cabeçalho. A data de hoje, por favor. E a tia está precisando que desliga o microfone. Manuela, normalmente seu microfone está ficando ligado, está atrapalhando. Gente, coloca a data, por favor. 26 de outubro. Tá bom? E o nome da professora? E o nome da professora, Ivani, é 27. É verdade. Desculpa, turma. É 27 mesmo. É 26. Não, é 26. A 2, 7. 27. 27. Vamos lá? Já tinha pôr o 27 aqui. 2 e o 7. Prontinho? Agora vamos escrever o nome da professora, Ivani. E o seu nome? Eu já fiz. Combinado. Preencheu o cabeçalho, turma? Enchi. Ótimo. A tia está aguardando vocês. A tia está aguardando vocês. Turminha, agora eu vou começar a tarefa. Pode? Pode começar a tarefa, turma? Vamos começar, então? Ah, a Maria Júlia disse que não, que ainda está fazendo o cabeçalho. Não, ainda quero falar com a professora. Eu não vou terminar o cabeçalho. Tá bom, então termino. Tô esperando, Davi. Quando vocês terminarem, me avisem. Pronto. Pronto. Prontinho, turma. Prontinho, turma. Já preencheu o cabeçalho? Pronto. Maria Júlia preencheu? Eu já. Luísa, já preencheu também? Turma, vamos? Então, eu vou apagar aqui o cabeçalho, ó. Pra eu começar a nossa tarefa, certo? Vamos lá. Começando a atividade. Essa atividade aqui de estivete. Tem gente no controle ligado, está atrapalhando, por favor. Vamos lá. Vamos ligar os desenhos da direita com os da esquerda, que correspondem a um dos sentidos. Ó, eu vou chamar a Valentina. Valentina, olha que a Mônica está com o sanção no braço. Quando ela está com o sanção no braço, qual o sentido ela está usando? Valentina, você, minha linda. Oi, professora. Valentina, a Mônica está com o sanção aqui, ó. O bracinho dela. Qual o sentido ela vai usar aqui, ó? Ela está pegando ele. É o tato, não é isso? Eu vou ligar. Não posso ouvir? Posso sentir o sabor? Posso tocar? Posso cheirar? Ou não posso ver? Qual dessas alternativas? Posso tocar. Posso tocar. Obrigada, Valentina. E ainda continua com você, tá? Agora, Valentina, ela está com uma corzinha na mão. Eu acredito que ela está cheirando, né? Vamos lá. Eu ligo. Não posso ouvir? Não posso sentir o sabor? Não posso cheirar? Ou posso ver? Posso cheirar? Posso cheirar. Obrigada, Valentina. Continua, Valentina. Agora, eu estou com cebolinha, ó. Lendo o livro. Eu ligo. Não posso ouvir? Posso sentir o sabor? Ou não posso ver? Posso ver, certinho? Valentina, você ainda. Olha o que o Cascão está fazendo aqui, ó. O Cascão. Eu vou ligar. Não posso ouvir? Não posso sentir o sabor? Posso ouvir, porque ele está com o telefone na mão, né? Certinho. O último. Agora, eu tenho todas as crianças do Turma da Mônica. Elas estão saboreando o sanduíche. E só sobrou uma alternativa. Qual é ela, Valentina? Posso sentir o sabor? Isso, Valentina. Legal. Pronto, Turma. Está feita a questão. Obrigada, Valentina. Prontinho, Turma. Pode... Sim, Manuela. Pode pintar. Agora, não. Vocês pintem depois, tá? Senão, a tia não dá conta de fazer as tarefinhas com vocês, tá? Você já fiz. Certo. Se você não estiver fazendo nada, pode fazer a pintura. Tá bom, Turma. Posso apagar? Pode. 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 Faz um joinha quando for assim, que é mais fácil para te identificar. Tá? Apaguei a nossa tarefa do exercício 1. Agora, vou virar aqui e vamos para o 2, ó. Ligue cada atividade com a parte do corpo que te ajuda a realizar, ó. Você vai ligar o que que ajuda você a realizar esses exercícios. Davi, você vai me falar qual órgão que eu uso para olhar. Eu ligo aonde o olhar? No olho. Nos olhos, né? Certinho. Opa, pera aí que saiu no nariz. Deixa a tia ligar de novo. Ficou legal, não. No olhinho. Só isso. Agora o comer. Davi, eu liga onde? Na boca. Na boca. Certinho, Davi. O escrever. Davi, eu ligo aonde? Na mão. Na mão. Certinho. O correr. Davi, eu ligo aonde? Correr. Nas pernas. Nas pernas, certo? O falar, eu ligo aonde? Na boca. Na boca também, porque é onde sai o som, né? Certinho, Davi. Obrigado. Agora continuo com a Maria Júlia. Maria Júlia, você que vai dar continuidade, tá bom? Ei, Vanir, você disse paladar e não falar. Falar. Foi falar. Eu ouvi você dizendo falar. Falar. Agora eu vou para a Maria Júlia. Maria Júlia, é sua vez. Maria Júlia, você vai ligar. O tocar aonde? Na mão. Mão. A gente toca com as mãos. Escutar, Maria Júlia. Ouvido. Ouvido. Saborear. Boca. Boca, certinho. Dançar. No tronco, né? Que é o corpo todo que vai exercitar. Pé. Cantar. Boca. Boca. Então aí acabou, Júlia. Ligamos tudo. Tia, eu fui a primeira forma de trabalhar com a tia, ó. Aí eu já estava pintando como você estava fazendo com ele. Certinho. Muito bem. Legal. Quem já terminou? Ligou esse tia? Faz um joinha para mim. Quem terminou? Manoela terminou? Só a Manoela? Só a Manoela que terminou? Eu terminei. Eu terminei. O Davi terminou. Terminei. Eu terminei. Júlia. Cauã, João Maurício, Valentina. Ok. Então eu vou pegar a borrachinha para apagar. Certo? E vamos continuar. Continuando. Número 3. Recorte as fichas em amexo e cole-as na parte do corpo, ó. Vocês vão pegar para a tia Ivani, essa ficha aqui, ó. Não tem essa ficha aí do amexo? Vai recortar elas para a tia, ó. Recorta e cola nos lugares certos. Aonde está escrito pés, põe aonde está o pequinho com pés. Tá bom? Não tem essa ficha aqui, ó. Não tem essa ficha aqui, ó. Recorta e cola. Essa daí não vai se escrever. É de recortar e colar, ó. Recorta e cola. Quando vocês terminarem, vocês me mostram. É hoje? Não tem o que dá a tia fazer. É vocês que têm que fazer, tá? Recorta para a tia Ivani e cola. Recortando, ó. Recorta. Tia Gê, cortei e colei. Fiz hoje cedo essa tarefa. Au! Fiquei aonde? Tem cola aqui? Não. Cadê? Aqui, ó. A cola está aqui. Cola, vai colocar cola. Olha. Né? Hã? Hum. Onde tem que colocar na hora que a gente recortar? Não, não tem que colocar. Não, não tem que colocar. Vem aqui. Oi. Bora. Pronto, porra. Vocês têm que colar lá no bonequinho, ó. Cola lá no bonequinho. Por favor, ó. Braço. O que é isso? O que é isso? Cabeça. Cabeça. Aqui? Estou esperando vocês cortarem e colar. Essa daí tem que recortar e colar, turminha. Tenha paciência. Tchau, 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 tchau. Vai colando, ó. Vai colando, ó. Cabeça. Braço. R. B com R. Olha, a tia está escrevendo, ó. Braço. Mão. Mão. Perna. Perna. Isso. Pés. Coxa. Coxa aqui? Não. Aqui. Olha aí. A tia está fazendo. Pera aí. Aqui não é perna, tia. Aqui é ombro, né, turma? Aqui não é perna, tia. A tia está pegando errado. É coxa. É coxa, não é, turma? Tá ligado. Tá ligado. É coxa. Coxa. É. 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 Quem está fazendo esse barulho, turma? E aqui? É perna? Isso aí é joelho. Joelho. É joelho. Ah, aqui é joelho. A tia está errando aqui, né? Deixa eu arrumar. Aí. O que podia ser tirada? Joelho. E, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Aí é que nós temos a cor, né? E o último ombro. Mamã, mamã, mamã. Prontinho, turma? Prontinho. Eu disse. Escrever é mais fácil. Estou lá, então. Estou esperando. Estou esperando. Eu coloquei no lugar errado. Você trocou a ordem? Papai. Ah, tá. Aqui. Tchau. Tá certo, vai. Tchau. 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 Você pode dar. Você vai conhecer? É pra dar aula? Não é de você? Sim ou não? Não é de você? Não. Não é de você? Eu? Tá bom. Eu falei. Deixa eu esperar. Eu falei assim. Alê. Siga só Alê. 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 Olha uma cor. Não muda. Também é mais macia, não. É já esse. Para pintar aqui. Preciso... Vou pintar aqui. Para ficar a cara dele toda. Tia! Oi! Eu já fiz a atividade. Ok, meu anjinho. Tudo bem. É porque eu tenho que esperar. Os amigos terminarem. Professora, eu estou terminando. O que, Davi? Davi? Fala. Davi, eu não te escutei, Davi. Davi? Eu estou terminando. Certinho. Tudo bem. Ah, é porque no meu microfone saiu desligado. Então, eu vou aproveitar a foto. Na mão. Do quê? Na mão. Não? Não. 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 Quando vocês terminarem, aí vocês me avisem, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto, turma. Pronto. Pronto. Quem já terminou, faz um joinha pra mim. João Maurício, não pode riscar a tarefa da tia. Tá todo mundo colando. A tia acabou de observar. Todos estão colando. Pode colar. O Cauã e o João Maurício já terminou. Professora, eu terminei. O Davi também já terminou. Então, tem tempo. Tem tempo aqui. Sim. Eu estou recortando e colando. Os dois ao mesmo tempo. Combinado. Tá. Tia, terminei. Mais uma pessoa terminou. Agora, foi a Maria Júlia que terminou. Gente, quando a gente retornar, nós iremos fazer uma atividade de matemática. Tá bom? E a nossa última tarefinha vai ser essa, de matemática. Tia, eu posso pintar até ele terminar? Pode. Pode pintar, sim. Terminei, professora. Ok. Mais uma pessoa terminou. Tia, tá esperando. Tia, terminou. Ótimo. A Valentina também já terminou. Tia. Tia, dois. Tia.